Estourou 14 minutos. Vamos ver agora se fechou, né? Vai lá, vai lá ver. 99,98. É, agora não tem jeito. A mulher. Melhor parar a fita ali ou não? Ou quer gravar o quarto? Quer gravar o quarto não? Oferta debaixo? Podemos gravar o quarto. Você tem oferta debaixo? Sim. Oferta debaixo eleitoral, a gente grava o quarto. Wagner Montes. Colombo descobriu a América e eu descobri. Você lembra que ele cantava isso? Essas bobagens eu lembro, cara. Essa câmera tá ligada na luz direta, né? Tá. Como? Na energia. Essa da bateria, né? Não, todos estão na bateria. Todas estão na bateria. Eu tive que trocar a bateria. Mas, ó, estou emocionado. Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai, Ricadito. 99,97. Deputado Federal. 99,97. E o outro bloco seria o quê agora? A gente pode gravar o quarto bloco, uma feta debaixo dos eleitorais. O que é que tem debaixo? O que é que tem debaixo? Calma aí, deixa eu desligar isso aqui. Ai, velho. Ai, não tinha oferta. Não tem baixa também, não. Não tinha nada, né? Todo fodido pra cá. Ah! Não tem também, não. Já tem oferta, já tem baixa. Pronto. A minha oferta é para o desempenho do Aloysio de Macaé. 35 mil votos. A minha oferta é para o Edmelo, apresenta. Excelente o programa. Pô, mas não é de eleição, gente? Não, não necessariamente. Por que você vai se apegar a esses conceitos? Você é um sujeito tão modernoso. Ah, senão vai ser... Tem outras também, melhor. Tem outra, eu feto debaixo de qualquer coisa. Você quer fazer um programa temático? Eu feto para a Maria Fernanda, que eu vi o show dela pela primeira vez. Então tá, pronto. Não tem a voz de gelado? Foi para o espaço, o programa de ligação. Tá certo, não, não. Ela te minou? O último bloco. O último tem que ser também, Silvio? Não, não, não. Pronto. Vamos lá, vamos lá que vamos ficar sem fita. Não tem baixa, não. Não, não, não.